Olá, tudo bem? Meu nome é Simone Limazzi e eu vim aqui fazer um convite muito especial para você. Eu tive a oportunidade de conhecer o Inmedic há muitos anos atrás. Ela não se chamava, que hoje é o ESMI. Hoje ela é muito mais sofisticada, muito mais chique, né? Que é uma escola superior de mentalismo. Mas o que eu queria passar aqui para vocês é que não é algo distante, é algo muito além. O que você conhece no Inmedic é muito mais do que apenas a mente desenvolvida. Ela vem através do amor. O que você encontra no Inmedic é uma grande família. E através dessa família você encontra uma ferramenta incrível que eles pegaram técnicas extremamente sofisticadas e transformaram em algo útil para a sua vida no dia a dia, para você atingir aquilo que você busca. Se é melhorar as pessoas que você atrai afetivamente, ou se é melhorar o seu trabalho, ou se é construir algo novo na sua vida financeira, ou mesmo atrair aquele sonho que você tem, é esse caminho que eles mostram para você. Através de todo conhecimento, principalmente a Zé Linda e o Arsênio, que eu vejo como verdadeiros pais para mim, em amor, em sabedoria, e em compartilhar aquilo que eles aprenderam ao longo de toda uma vida. Então, venham porque vocês vão ficar muito felizes com os resultados que vocês vão encontrar.